Música Leitura bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25 Música Três dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que tem contra esse homem se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles de oito a dez dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu Agora estou diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou Você apelou para César. Para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram à Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Fiquei no tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então, a gripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, a gripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então, Festo disse. O rei a gripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, rei a gripa. De forma que, feita esta investigação, eu tenho algo para escrever. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. O rei a gripa e todos os senhores e especialmente de ti, rei a gripa.